Bom dia, boa tarde, boa noite meu querido amigo Álvaro Croese da Bahia que mandou um CD aqui pra mim Pra gente fazer uma montagem da música O Velho Pé de Serra Inclusive o CD é muito bom viu pessoal É o CD de Ney Walter Que tem a participação de Wilson Veloso e Louro Branco O Velho Pé de Serra, um abraço do Alindo Não dou por nada meu pedacinho de terra Lá no Velho Pé de Serra e o meu ranchinho de sapé Não tem mistério comigo, tá tudo certo Minha vida é um livro aberto, eu sou e a mulher Ê, saudade Ê, saudade Minha riqueza é uma cabra leiteira Um burrinho pra ir pra feira e a cachorra a fachola Tá de hora com três discos de Gonzaga Pra ouvir nas horas vagas o cirio jogando bola Ê, saudade Ê, saudade Se é doenço não preciso de hospital Remédio é casca de pau, meu médico é doutor raiz A condorniz é o meu despertador Disposto trabalhador, sou uma tudo feliz Ê, saudade Ê, saudade Cabaça d'água Cabaça d'água, rapadura no aiol Meu pescoço atira a coca, eu carrego pro roçado Muito cansado, muito cansado Eu só volto a tardinha Abraço minha velhinha que me espera com cuidado Ê, saudade Ê, saudade Na minha terra Acordo de madrugada Quando eu te acabo de enxar da morte a gente trabalhar Sem estudar Sem estudar eu não posso ser formado Meu livro é o roçado onde não tem beabá Ê, saudade Ê, saudade É, saudade Eu não tenho tempo de enxarpar Se eu chegar com um jejad Não tenho tempo de enxarar 1,liftar Gente, Apple Somos ouados Você �ster